Uma das coisas muito interessantes que o professor passa é a questão de um método muito tranquilo, um passo a passo para se chegar num resultado muito bom, muito interessante. É mais fácil do que se pode imaginar. Lógico que funciona, lógico que seguindo uma metodologia e o passo a passo para alcançar... Porque assim, na verdade são as crenças que limitam a pessoa. E com o passo a passo a gente acaba revendo tudo isso e vendo as coisas de outra forma. Me ajudou muito no dia a dia, na profissão, inclusive na mudança de rotina e de trabalho. E na quebra de paradigmas, de crenças limitantes.